Direto ao Ponto, oferecimento Plataforma Intacta 2 Xtend, o futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar, meu programa Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios do canal Rural Mato Grosso. Tenho o prazer de ter aqui comigo o Tiago Rocha, um especialista em tributário, moratória, ambiental e assim por diante, né Tiago? Seja bem-vindo. Obrigado, Glauber. Acho que é um generalista, né? Quem estudar água e negócio tem que ser generalista. Eu acho que com a sua experiência, você estava na frente da Câmara Estudial de... Modernização do Crédito. Se você fosse pegar, por exemplo, dois, três anos, quatro anos atrás, está oba-oba, né? Todo mundo querendo, como diz, fornecer crédito para o agro, todo mundo querendo... Aí a gente vem no momento do ano passado de bastante dificuldade e esse ano também um ano de dificuldade, aí parece que todo mundo quer correr do agro, é mais ou menos isso? Ou não, mesmo assim, tem aqueles bancos que são especialistas, entendem, olha... Porque nem todo mundo está na mesma situação, né? Tem gente que está bem. É, eu acho que isso passa pela experiência que você tem junto ao agronegócio, né? Quando a gente fala em mercado de capitais é porque é tudo muito novo ainda. Então até nós passamos por vários ciclos de bonança, né? Então ficava mais fácil o pessoal acreditar bastante na questão da rentabilidade. Agora tem características do agro, por exemplo, problemas climáticos que atingem estados inteiros. Então o mercado ainda não entendeu, ainda está se adaptando no sentido de que é possível ter uma renegociação, esse produtor vai pagar essa dívida, a maioria deles, eles têm muita credibilidade, então ele vai ter que alongar. Agora vocês provavelmente, uma coisa que vocês fizeram foi feita uma reunião para analisar a situação do Rio Grande do Sul, né? Eu acredito que na Câmara deve ter feito. Como é que vocês analisam a situação do Rio Grande do Sul, por exemplo? Já que, por exemplo, o crédito para quem está no Mato Grosso, está em Goiás, está no Mato Grosso do Sul, já está com uma certa dificuldade porque não está dando para ter uma previsibilidade, né, Tiago? Eu acho que o grande problema que existe, quando você pegava o ano passado, a soja afetou e tal, daí realmente foi ruim. Não sei se foi ruim do tamanho que se esperava, até não foi tão ruim, mas também não foi bom. E o grande problema é o preço, né? A gente vê que média de produtividade até não foi tão ruim, né? A gente ficou aí com 48, 49. O produtor já está acostumado, de certa forma, a passar por anos bons e anos ruins, né? Então, a gente que fala com quem está iniciando nesse negócio, a gente fala, olha, médio e longo prazo, o agro é muito vantajoso, é muito vantajoso. Não pode ter a mesma expectativa, por exemplo, do mercado imobiliário, né? Embora ele também tenha o sobe e desce. Mas o agronegócio, ele é bem particular nesse sentido. Agora, já que você falou do... Assim, só para concluir nessa parte do Rio Grande do Sul, acho que a situação do Rio Grande do Sul realmente é crônica, né? Então, é muito difícil. Eu fico imaginando, meu Deus, o produtor está lá. Eu acho que, poxa, assim, deve ser sofrido. A gente espera que realmente haja, realmente, atitude. Que o grande problema é que conversa a gente escuta muito, né? E o grande problema do Brasil é conversa. Muita conversa e pouca atitude, pouca execução, pouca prática. Vamos ver se consegue executar para poder realmente, né? Porque quem está lá está precisando, realmente. Falando do plano safra, então agora a gente estava num plano safra. Como é que você vê, por exemplo, quem estava tocando o plano safra era o Neri Geller, né? O secretário, que saiu, né? Que saiu agora, infelizmente, por motivos que, né? Que talvez no futuro a gente vai ficar bem elucidado, porque tudo nada... A gente não pode tomar nada como concreto, porque no futuro tudo se elucida bem, né? Sobre isso, se existe alguma culpa ou não. Quem somos nós para estar fazendo esse juízo? Nem temos condições de fazer isso. Mas, enfim, eu queria fazer... Eu, particularmente, gosto muito do Neri. Achava assim, poxa, que bom que ele estava ali, porque pelo menos deu uma flexibilidade. O Neri sempre foi uma pessoa muito dinâmica, muito agitada. Eu senti em Brasília, eu estava lá, senti o peso quando tudo aconteceu. Que para o setor ali no IPA, a gente estava... Cara, foi uma tristeza, todo mundo muito aborrecido. Por que é que aconteceu um negócio desse, né? Para um leilão que nem deveria existir. Enfim, o outro... Como é que você, o cara que também está lá no crédito, que estava negociando, como é que você avalia agora o plano Sá para a Seneri? Como é que você avalia tudo isso? O Neri, ele é um jogador importante na articulação política, né? Do ponto de vista técnico, nós estamos bem amparados com o Wilson Vaz, que foi indicado agora secretário adjunto da política agrícola. Ele vem trabalhando essa discussão junto com o Ministério da Fazenda. Ele vem trabalhando isso com o Banco Central. Então, nesse ponto de vista, nós não temos perda. Mas nós temos perda na articulação política, né? Então, o Neri realmente faz isso e isso é dele, é uma característica dele, essa relação com a Frente Parlamentar Agropecuária. Mas eu acredito que, como é de interesse de todos nós, nós vamos precisar, a nossa bancada precisa estreitar a relação ou até cobrar um pouquinho mais o Ministério da Fazenda para que ele olhe para o nosso setor com o olhar e com a importância que se precisa. Então, muitas despesas cresceram, muitas despesas cresceram. A gente sabe disso, né? As contas públicas, elas cresceram muito, mas não cresceram tanto para o agro, né? Para o apoio a um segmento que realmente ajuda muito a economia. Agora, o Ministério, querendo ou não, perdeu a articulação, né? Perdeu uma boa articulação ali. O papel do secretário de Política Agrícola é desse meio de campo, né? Ele é o jogador que faz a relação. Ou alguém vai ter que ocupar esse espaço ou tem uma perda. É porque o Wilson, puta, eu adoro o Wilson, né? Baita cara o Wilson Weiss, né? O cara do companheiro, o que ele falou, tecnicamente, fantástico. Só que, como eu falei, ele também não quer se envolver em política, porque é o caso do Neri, ele estava ali para realmente fazer a articulação política que precisa. No caso do Wilson, claro, que o Wilson faz também, né? Só que é diferente, né? É diferente quando você tem um político, o papel é diferente quando você tem um cara que realmente apoiou o presidente Lula, que fez um papel ali, que teve, inclusive, que até se lascou por estar apoiando o presidente Lula perante o setor todo, todo mundo crucificou o Neri, né? Daí agora, obviamente, sai, né? Realmente fica complicado, né? Fica, eu acho que, assim, primeiro é tentar pacificar essa questão, né? O fim desse leilão aí, que não deveria ter iniciado, né? Não tinha, você não tinha substância para começar algo dessa natureza. Talvez comprando da própria indústria do Rio Grande do Sul, e se tivesse que ter alguma subvenção... Tiago, só um momentinho, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, obrigado. Nós vamos para o intervalo e já voltamos, você não sai daí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com o Tiago Rocha. Tiago, você estava falando assim, a gente falou da saída do Neri, né? A questão do plano safra, vai precisar de articulação, vai precisar de toda a mobilização, vai precisar de alguém agora que faça a articulação. A gente tem o Tete lá, tem o próprio ministro, mas o Neri tinha uma boa circulação com a frente parlamentar. Primeiro que ele já foi sempre da frente parlamentar, já foi vice-presidente lá, então era um cara que tinha uma boa... Todo mundo sente, tanto que o próprio presidente da frente saiu em defesa do próprio Neri, né? Falando com tristeza sobre isso. Mas daí você estava dizendo que desse leilão, que no caso, poxa, do Rio Grande do Sul, importar arroz, sendo que talvez o próprio Rio Grande do Sul tenha arroz, não seria o caso de comprar lá esse arroz, trazer? Queria que você falasse melhor, porque ninguém entendeu. Vamos fazer um leilão para arroz, mas parece que tem arroz no Rio Grande do Sul, não falta arroz, como é que é isso? Bom, o Rio Grande do Sul sofreu bastante tempo com problemas climáticos e de preço para o arroz, né? Então estavam sempre ali com o Pires na mão, desde o último governo, né? Vários anos seguidos. Então agora que eles têm uma super safra e que os preços estavam acomodados, né? Dando uma margem interessante para eles, se vem um movimento desse de importação, você destrói o preço para eles, né? Estariam tentando pagar dívidas passadas, renegociações passadas ainda, então você atrapalha esse movimento de recuperação. O preço não é só dado por questões internas. Há sim a especulação, como qualquer um outro há, mas a oferta e demanda global tem uma influência muito grande sobre a questão do preço. Eu não sou especialista, mas acompanho também em relação a essa questão. Ou seja, o que você quer dizer é o seguinte, teve uma super safra no Rio Grande do Sul de arroz e o governo federal, porque teve essa enchente, teve que falar, não, esse arroz não vai conseguir sair de lá, então vou trazer um monte de arroz para dentro do Brasil, né? Para suprir. Em vez dele simplesmente analisar melhor se realmente era necessário fazer tudo isso, se realmente o estoque que estava fora do Rio Grande do Sul era capaz de suprir. E no caso, o Rio Grande do Sul não está ilhado, principalmente a região que colhe o arroz, você sai também ali, por passo fundo, aquela região lá, você sai de caminhão, sai por lá. Tanto que foi suprimento para lá, se vai suprimento, pode voltar com o arroz, né? Então, na verdade, o momento que os caras, até que isso tudo poderia fazer com que o preço melhorasse, um pouquinho até para eles, né? Para poder, ou que o governo ajudasse com o pé, alguma coisa assim, para poder sair esse arroz, não, ele vem lá e faz essa coisa esquisita que só gerou tragédia, né? É, porque isso sairia mais barato, talvez saísse mais barato comprar dos próprios arroizeiros do Rio Grande do Sul, subsidiar parte desse preço para vender mais barato para o Nordeste, para a região Norte do país. Então, tentar ajudar um e o outro ao mesmo tempo, né? Talvez saísse mais barato, inclusive, do que todo esse aparato que é um leilão. Um leilão é realmente... pode acontecer problemas com o leilão dessa natureza. Eu acho que tem que ser investigado. A sociedade espera isso. O próprio ministro, o próprio secretário, ao sair, né? O Neri, falou que gostaria que fosse investigado. Eu acho que é isso que a sociedade espera. Mas para as próximas ocorrências, eu acho que fica uma experiência. Debater mais e se aprofundar mais em questões técnicas. Eu acho também, né, Tiago? A gente que analisa, eu vejo, muitas vezes você tem... Não é questão nem só de leilão, mas de edital, de licitação, que seja, licitação de estrada, licitação, por exemplo, de venda para governo, licitação de tudo que é coisa. Você observa que, muitas vezes, lá no edital, coloca que a empresa tal... Não especifica que aquela empresa precisa ter uma expertise naquilo, aquela empresa já tem que ter tido feito aquilo, entendeu? O erro... Aí quando as pessoas falam, ah, mas o cara é peixe lá. O que que impede se eu tivesse uma empresa aqui de fotografia aqui, mas que fosse de importadora e exportadora de máquina fotográfica, por que eu entrasse no leilão? Porque não está dizendo nada lá, entendeu? Se eu posso ou não posso, expertise ou não expertise. Então, é preciso, muitas vezes, melhorar. Isso a gente tem observado mesmo em licitação. Aí, muitas vezes, entram lá uns aventureiros, né, jogando o preço lá embaixo, que não tem experiência nenhuma. Aí, acaba tirando alguém que realmente tem experiência. Aí, esse aventureiro, na verdade, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir cumprir o contrato. E aí, vira uma bagunça toda, porque realmente vira para a Fernalha. Então, as pessoas acham que é possível. Então, é preciso. Eu acho que nessa questão toda... É a mesma coisa que a gente observa, muito bem, na estrada. Você vê, tem algumas empresas que fazem a estrada, o asfalto. Então, três meses depois, está tudo emburacado. E aí, é cobrado de quem? Aquela empresa não tem nem nada para dar em garantia. É preciso evoluir. O Brasil precisa, realmente, ser mais sério nessas questões públicas. Mas isso tem que ser trabalhado... Não cabe mais modificação legal, né? Isso tem que ser trabalhado no edital. Sim. Porque se tem os registros, né? Você vai importar uma quantidade gigantesca de arroz, uma compra milionária. Você tem os registros para essa operação internacional. A outra coisa é, beleza, o Estado não vai adiantar dinheiro. Vai pagar depois que esse produto estiver dentro e classificado. Essa empresa tem capacidade de fluxo de caixa para ir lá e comprar, trazer e esperar o tempo do Estado pagar, né? Por essa questão. Então, eu acho que essas pontinhas precisavam ser melhor fechadas. Mas, volto a repetir, né? Ficou muito claro que talvez não devesse acontecer essa questão da aquisição internacional. Fica como uma experiência que ainda vai dar muitos desdobramentos aí para frente, né? Tiago, eu não posso deixar de perguntar para você sobre uma questão que é importante, né? Que é... Você estava me falando antes de começar aqui que a questão do crédito, né? Está com dificuldade também, você fala em crédito. A questão ambiental. Então, hoje, por exemplo, você nota que para pegar crédito, para comprar ou para vender, seja o que for, você precisa de um monte de certidões, um monte de coisa, né? Parece uma parafernália de coisa, né? De registro que tem que se fazer, né? Como é que está isso, né? Tem muito problema de áreas embargadas, coisa para tomar crédito, como é que está isso? Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer para elucidar na questão do crédito é explicar o que é o embargo, né? Porque o embargo está muito claro para quem trabalha com direito ambiental, mas tem muita gente tentando se aventurar. Inclusive, autarquias, como o caso do Banco Central, que fez uma agenda verde e acabou estendendo, ampliando o conceito de embargo. Sem ter conhecimento, sem ter profundidade no assunto, causou diversas externalidades negativas no setor. Então, através de uma resolução lá atrás e que agora foi incorporada esse entendimento pelo Conselho Monetário Nacional, a Resolução 5081, o que o sistema financeiro diz? Olha, o produtor rural que tem um embargo, né? Relativo a desmatamento ilegal. Se tem embargo, é desmatamento no meio rural. Certo? Não sempre, Tiago. Porque nós já tivemos embargos aqui, vou falar a verdade para você, coisas absurdas, que é, por exemplo, você tem um produtor que a área dele já estava desmatada, tem caro, tem tudo, e ele plantou eucalipto, foi cortar o eucalipto e a fazenda do cara foi embargada porque ele estava cortando o eucalipto. Aí o cara vai ter que contratar advogado, aguentar a simpatia, muitas vezes, de alguns agentes públicos, né? Para atender aquela coisa. É uma loucura isso, cara. É uma loucura, mas parte do entendimento de que, equivocado de que ali houve um desflorestamento. Isso. Certo? Então, assim, a norma do Banco Central diz, se teve um desflorestamento ilegal ou irregular, caiu na lista de embargos, não pode acessar crédito rural. E nós não estamos falando só de crédito com recursos oficiais, estamos falando de crédito. Então, você imagina, você tirar o indivíduo completamente do sistema financeiro, vai ajudar a recuperação da área? É óbvio que não. E por que está errado ser feito dessa forma? Porque o Código Florestal, o decreto de crimes ambientais, vamos lá, o Código Florestal foi sancionado pela presidente Dilma, um debate que ocorreu no governo do PT. O decreto de crimes ambientais foi publicado, assinado pelo presidente Lula no seu segundo mandato, 6514. O que eu estou falando do PT? Porque isso significa o seguinte, que é um entendimento que está pacificado, não é uma questão de esquerda ou direita. O embargo precisa se restringir à área em que houve efetivamente o dano. E por que funciona assim? Porque no direito ambiental são três responsabilizações que podem ocorrer simultaneamente. A administrativa, que é o embargo, a civil, que pode ser uma indenização, uma multa, e criminal. O camarada pode responder ainda, se ele é um criminoso mesmo que faz isso com frequência, ele pode responder. Então, o embargo não pode ser entendido como uma punição criminal e nem cível. Não tem sentido você mudar o entendimento do que serve aquele ato administrativo. Então, esse é o primeiro ponto. O outro é uma questão fundiária. O MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, soltou um decreto no ano passado, decreto 6514, que ele muda o entendimento de florestas. Então, tem aqueles produtores que estão, geralmente, áreas aqui, Mato Grosso, Rondônia, para cima, originalmente eram da União. Tudo era da União. Então, se essa propriedade sua está em processo de regularização fundiária, você tem um CRO, um Certificado de Reconhecimento de Ocupação, esse decreto transformou a sua reserva legal, melhor traduzindo, em floresta pública. E aí, o produtor vai lá no banco, o banco fala, não posso financiar a atividade produtiva em floresta pública. Olha o tamanho do absurdo. E leva o entendimento de que, bom, se esse mosaico de pedacinhos de floresta em todas as propriedades são florestas públicas, então é responsabilidade do Estado cuidar. E aí, a gente chega numa situação, metade, quase metade das propriedades que nós temos na Amazônia Legal tem um impedimento ou outro. Então, nós vamos ter o plano safra divulgado agora, mas não vai servir para esses produtores. Entendeu? Então, imagina o griteiro. E nós tivemos o Banco Central reconhecendo que o conceito foi ampliado e que o MDA também que precisa alterar, mas isso já tem mais de três meses. E até agora, Glauber, nada. Nós vamos realmente esperar o plano safra e esperar o griteiro. É, como sempre, né, Tiago? Vamos sempre. Tiago, muito obrigado aí, como sempre. Você é uma enciclopédia aqui. Obrigado por estar transmitindo sabedoria, conhecimento todo para todo mundo aí. Obrigado, eu fico honrado pelo convite. Tá aí, gente, concluí mais uma entrevista super especial para você. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento. Plataforma Intacta 2 Extende. O futuro da soja é seu. A Prosmate. Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.